Fala pessoal, beleza? No gol do Flamengo, hoje contra o Corinthians, que o Arrascaeta acabou fazendo, teve um lance aí que vai dar bastante discussão, porque o Cantinho vai tirar a bola, vai afastar, bate no Arrascaeta e depois no braço do João Gomes. Aí a princípio, pelo menos parece ali que ele não teve intenção, porque foi bem em cima, sei que o árbitro acabou validando. O que você acha ali? Deveria ter anulado? Ou o árbitro agiu corretamente? Olha, eu pelo que estava ouvindo a regra recentemente, bateu no braço do jogador no campo de ataque, quando sai um gol logo em seguida, é para ser anulado, né? Mas o pessoal da TV aí, estou assistindo na Comebol, falou que se fosse na mão do Arrascaeta, já teria que ser anulado na hora. Mas como foi no outro jogador e não teve intenção, ele acabou aí validando o gol, e então aí está 1x0. Deixa aí a sua opinião, o que você acha? Deveria ter sido marcado ou não? Lembrando aí que a final da Libertadores bateu na mão também no gol do Gabigol, bateu na mão também do Arrascaeta, o árbitro VAR não viu, não marcaram. Segundo a situação aí que o Flamengo acaba levando vantagem, agora tem que ver aí se realmente agiu corretamente ou não o árbitro, o VAR. Valeu galera, deixa aí a sua opinião.